E um fato chocou Picos nesta quarta-feira ontem, né? Uma criança de apenas um ano morreu afogada após cair em uma piscina. A fatalidade aconteceu na comunidade Bugi, zona rural de Picos. Os pais da pequena Laura Maria estavam trabalhando no local quando o acidente aconteceu. O acidente aconteceu na noite dessa terça-feira, numa residência localizada na comunidade Bugi, zona rural de Picos. Laura Maria Lima da Silva, de apenas um ano de idade, morreu vítima de afogamento. Segundo informações colhidas no local do afogamento, a piscina do sítio vivia vazia, mas foi preparada para a sede de Natal para receber familiares do proprietário, que é médico. Infelizmente, na terça-feira, Laura Maria acabou caindo dentro da piscina, que aparentemente é rasa. A menina ficou desacordada, foi socorrida pelo dono do local que tentou reanimá-la e trazida para o Hospital Regional de Chino Luz, mas chegou já sem vida. O corpo da criança foi periciado no núcleo regional do IML e os procedimentos legais adotados. Laura Maria era filha de funcionários que trabalhavam na propriedade. O pai, o Hilton, é natural do Ceará e a esposa de Isaías Coelho, no Piauí. O Corpo de Bombeiros faz um alerta para pais e tutores durante as férias e festas em locais com banho, pois a principal causa de morte de crianças entre um a quatro anos é o afogamento, segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Pais e os acompanhantes das crianças têm as devidas precauções, principalmente quando saírem com as crianças para o local que tem água, principalmente piscinas, e que os proprietários das piscinas também se atenham ao fato de elas estarem sempre isoladas, com o grado, se possível, e até no cadeado. E que os pais jamais percam a atenção dos filhos a todo momento que estiverem próximo a piscinas. Ainda de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a cada três dias uma criança morre afogada no Brasil, fato que poderia ser evitado. O sargento Pedro Paulo, do 4º Grupamento de Bombeiros Militares de Picos, indica quais procedimentos devem ser adotados em caso de afogamento. Já tire imediatamente a criança do local do afogamento. Perceba se a criança está respirando, para ver o sinal evitar da criança com uma respiração, ver a questão do pulso, colocar a criança ali deitada, no local plano. Se caso não veja, não sinta a respiração da criança, para que ela vá tentar reanimar. Já pedir para o pessoal já irem, enquanto tem alguém para ir reanimando, alguém já entrar em contato com o SAMU e com o Corpo de Bombeiros. O bombeiro ressalta a importância do salvamento acontecer o mais rápido possível, pois o tempo é crucial para evitar sequelas e a morte da criança. Geralmente, o afogamento é muito rápido. Então, é questão de dois, três minutos. Passou de três minutos, é caso já extremamente grave. Obrigado.